Olá, eu sou a Camila Rodrigues, muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal E assim, tô meio enferrujada em gravar vídeo pra vocês, eu lamento muito, queria estar gravando mais Mas a vida tá puxada, corrida demais Vim até aqui de cabelo, ó, molhado, mas ele já tá úmido na verdade, tá? Não tá tão molhadão E eu vou testar com vocês a escova rotatória não, né? O secador, escova, escova secadora, escova secadora da Britânia que eu comprei Pra dar um ar diferente no meu cabelo quando eu quiser dar uma mudada Eu tenho o cabelo cacheado 3A e tem um pouco de ondulado também nele E aí, se você tiver curiosidade pra saber se funciona, se não funciona, como que fica o resultado Me acompanhe até o final que eu vou fazer a resenha completinha pra vocês, tá bom? Antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Confere se o sininho tá ativado pra não perder nenhuma novidade Que eu prometo que estou voltando com tudo Trazendo vídeos muito bacanas pra vocês Inclusive spoilers, ó De minha sobrancelha que estou fazendo a despigmentação E vai ser um dos próximos vídeos no canal, tá bom? E pra melhorar ainda mais esse vídeo, eu acabei esquecendo o meu suporte do celular no trabalho Mas coloquei aqui, vocês conseguem ver tudo, acho que vai ficar super legal Então a resenha hoje é dessa escova aqui da Britânia E ela é bivolt, uma coisa que eu queria muito em uma escova Porque quando a gente viaja, né, precisa levar, enfim A gente tem uma chavinha aqui, ó Que a gente consegue colocar ou pra 110 ou 220 Apesar que ela tem um tamanho gigantesco Ela é super leve Eu fiquei surpresa com isso Então ela tem, na verdade, duas velocidades E também o infravermelho Que faz com que o cabelo seque mais rápido Eu vou ligar aqui rapidinho pra vocês verem o barulhinho dela Então ela tem a velocidade 1 Que é uma velocidade forte Sem o infravermelho A velocidade 2, que é um pouco mais fraca Com o infravermelho E a velocidade 3, que é igual a primeira Mas a crescida do infravermelho Que ajuda, sei lá, cutículas Secar mais rápido o cabelo Evita danos, ressecamento Enfim, toda uma tecnologia Que a Britânia chama de tecnologia natural care Como vocês viram, ela não é redonda Ela é oval Essa parte aqui esquenta Mas eu consigo pegar aqui que essa parte não esquenta E esse formato oval é pra dar a característica dela De um produto 3 em 1 Que seca, alisa e dá volume Ela tem o revestimento de nanocerâmica Que faz com que não resseque tanto o cabelo Não agrida tanto o cabelo Claro que é indicado usar esse tipo de produto Assim como chapinha Juntamente com um protetor térmico no cabelo aplicado E essa tecnologia aqui ajuda também A não dar frizz no cabelo A um acabamento mais bonito de salão Entrega de salão, digamos assim Da escova usando esse produto da Britânia Outra tecnologia nessa escova aqui Que ajuda a reduzir a possibilidade de dar frizz no cabelo São as cerdas dela A gente tem dois tipos de cerdas aqui Uma que parece de escova mesmo E outra que imita o cabelo Então a Britânia diz que Em conjunto Entrega um resultado melhor Por conta disso Agora vamos para uma das coisas mais importantes Que é o valor Eu paguei R$129,90 nessa escova Comprei nas Casas Bahia Vou deixar aqui embaixo O link na descrição do vídeo Caso vocês tenham interesse Em dar uma olhada também nas especificações Comprar, enfim Já passei aqui no meu cabelo O protetor térmico Eu usei Agora vou ter que tirar aqui O que está apoiando o celular A minha câmera Que é esse spray texturizador Dessa Loon Line Meu liso ondulado Que tem proteção térmica Poderosa Então cabelo protegido Já passei o spray texturizador Vou deixar ele aqui na nova função Enquanto eu seco o cabelo Ah, uma coisa que eu gostei também Dessa escova É que o plug dela É de 10 ampere Não é de 20 Porque De 20 eu só tenho uma tomada Aqui em casa Então dificulta encontrar E aí vamos ao teste Que é o que interessa Eu já desembaracei meu cabelo Vou até compartilhar com vocês Essa escova aqui Da Vertix Que ela tem desembarassado meu cabelo Super No banho Às vezes eu tenho o cabelo texturizado Todo cacheado Já de 3 dias Duro de tanto creme gel Mole o cabelo Venho com essa escova Desembarassa super rápido Não quebra o cabelo Tenho gostado muito Então é isso que eu fiz aqui Passei o spray Agora eu vou dividir o cabelo Ao meio Pra você, tá? Porque Quem não sabe Pessoa que tem muito volume Nesse cabelo Tem muito cabelo aqui, ó Não parece Mas tem Então vou separar Dividir ao meio Pra gente começar a secar E aí eu vou secar Do jeito que Eu acho que Pode ser o mais fácil Se você tem essa escova Seca de um outro jeito Comenta aqui comigo Pra eu saber Dar umas dicas, né? Mas enfim O que eu quero com essa escova É praticidade Eu não quero Me demorar ainda mais Eu vou fazer isso Vou olhar Que horas tem Vou ver quanto tempo Eu demorei pra secar Todo o cabelo com ela Tá? Vou acelerar aqui Porque ninguém merece Ficar vendo E também colocar uma Luziquinha de fundo Já volto Tchau 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 Gente Gente Um lado foi Depois eu vou dar uma olhada Aqui no banheiro Que essa luz aqui Não ajuda tanto Mas ó Foi rápido Sabe quanto tempo? 10 minutos Vou fazer o outro lado E já volto Olha esse resultado Não fica assim Fazendo chapinha Eu não achei que Deu tanto volume No meu cabelo Vamos ver, né? Porque Às vezes na hora Não fica tão volume Mas depois aumenta Mas assim Demorei 25 minutos Pra fazer isso 25 minutos Amei Super aprovado Olha que investimento Pra quando quiser É Dar uma mudada No cabelo Sem perder Tanto tempo assim Porque pra fazer chapinha Naquele cabelo Nesse cabelo Quer dizer Demora Tipo Uma hora Uma hora e pouco E eu não achei que ficou Tanto frizz não Ó Ficou bem sentadinho A única coisa que Talvez seja Do meu próprio cabelo Porque eu fiz coloração Óleo Tá um pouco ressecado Mas tá um brilho Lindo Não achei que desbotou Porque às vezes Quando a gente joga calor No cabelo colorido Rapidinho a cor Abre Desbota Então acho que eu vou passar Só um pouco de óleo Mesmo no reparador De pontas E Pra mim Valeu super A pena Se você tá procurando Investir Investir Em alguma escova Gostei bastante Só tomar cuidado Acho que Com o tempo Talvez eu consiga Fazer até um pouco Mais rápido Essa escova Eu queimei Meu dedo Na hora de pegar Na pontinha E eu acabei pegando No revestimento de cerâmica Esquenta Muito Então cuidado Tá Vou continuar testando Essa foi uma resenha Barra primeiras impressões Dessa escova E aí Eu vou comentando com vocês No Instagram Se você não me segue Segue lá A Camila Ponto Oficial E vou finalizar o vídeo Com simplesmente Ó Essa finalização Pensa que às vezes Eu saio do salão E não fica assim não Confere aí Se você deixou o like Se inscreveu No canal E aproveita E compartilha Com as amigas E amigos também Né Homens gostam De modelar o cabelo Que querem praticidade Com investimento médio Acredito que não seja Tão baixo assim Né Mas enfim Valeu super a pena Ó Amei Até o próximo vídeo Ó Um beijo Tchau Tchau